Veja Domingo no Manga Larga Marchador TV. Vamos rever reportagens que marcaram o ano de 2016. Como a história de criação da fazenda Morro Grande da Zizica. Uma reportagem bem explicativa sobre o uso das rédeas livres. Promessa de fomento da raça com o projeto Genética Campeã. E o apoio do Marchadores pela Vida na casa de acolhida Padre Eustágio. Não perca MMTV, domingo às 7 da noite, aqui no Canal Rural. Eu espero você. Manga Larga Marchador TV